Quando eu comecei a escrever sobre Maria Madalena, eu queria um livro que tivesse a força dessa personagem histórica. O hashtag Madalena sem filtro trata da questão feminina, fala dos encontros de Madalena com Jesus Cristo, discute a possibilidade de ter ou não havido um casamento entre eles e traz Madalena para o tempo presente. Afinal, Madalena, como ela mesma diz no livro, tornou-se uma referência para a mulher moderna. Hashtag Madalena sem filtro é a minha visão sobre Maria Madalena.